Se for reunir o pranto que eu chorei por amor fingido Daria um lago bem maior que o lindo lago de Pacaraí E este lago de pranto seria a prova da desilusão E resultado de uma solidão que em meu peito veio existir Meu erro foi amar demais, amor que nunca mereceu amor Amei, amei quem não ama, por isso agora estou perdendo a calma A dor de uma traição não dói somente no coração Ela machuca até ao mar Meu erro foi amar demais, amor que nunca mereceu amor Amei, amei quem não ama, por isso agora estou perdendo a calma A dor de uma traição não dói somente no coração Ela machuca até ao mar E aí A dor de uma traição não sobre a calma Obrigado.